Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazinho, mais um vídeo pra vocês, se vocês estão ligados, se inscreve neste canal, deixa o like neste vídeo e se você quiser pode estar compartilhando o conteúdo pra ajudar o canal a chegar a mais inscritos e automaticamente ele cresce mais e ajuda aqui a ele se propagar pelo YouTube, demorou? Me segue na rede vizinha arroba Piazinho Underline, está aqui ó, meu arroba e você também pode... Eu já falei, já ia falar a mesma coisa, ó as ideias. É o seguinte família, vamos pro vídeo né, daquele jeitão, faço react com pontuação, vocês estão ligados, e hoje vai ter react do Barreto versus Magrão na Batalha da Aldeia, é uma edição que vale vaga aí pro Regional, aliás é uma vaga do Regional, uma seletiva do Regional né, que vale vaga aí pras pré-seletivas que estão, está tendo em São São Paulo estão tendo, meu português está péssimo, mas é isso, tá tendo aí uma seletiva em São Paulo e vai ter essa aí na Batalha da Aldeia, e se vocês quiserem acompanhar, fica aí no canal do Murrow, é... acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, e vamos para o vídeo né família, que eu tô ligado que vocês estão aqui pra isso, certo? Então é isso, vamos lá para esta batalha pesadíssima, e é isso família. Eu quero ver bater se cara da levada do... Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver bater se cara da levada do... Eu quero ver bater se cara da levada do... O vídeo é tudo é pra como se eu fizesse meu primeiro frio, e na minha frente eu disse o primeiro MC, não sei o que você tá fazendo, o que você vai sentir, não sei se você vai me escutar ou se você vai me ouvir, não sei se você vai me ver ou vai me chegar, não sei se você vai correr ou se vai ficar... Você tem duas opções, toco corações, nas suas mãos você tem um, morrer ou matar, eu tô aqui pra fazer minha quima fluida, quando eu faço a minha rima eu escuto ruídos, por isso que a sua quima ficou em ruínas, você é um filhote e eu escuto seus gruninos, são palavras complicadas que eu jogo, por isso nessa frente nesse jogo eu taco fogo, eu consigo ver a mentira pulando dos olhos, por isso eu te desconstruo e faço de novo, tá me entendendo? Tô calmo, pra ter na cima, você tá perdendo? Tá alto? Tirei sua vida, por isso que você é um arrombado, é um cachorro caramelo, um cachorro amedrontado, não sei, botei a água e a ração... Mais um pontinho, foi uma rima boa, vamos ver aqui, aliás, vamos seguir né... Boa, faltou essa daí, pensei que ia parar ali, mais dois pontos pra essa rima, foi uma rima boa, rima média né... Seguinte família, antes de começar o round do Magrão, tem um mosquito cheio no saco aqui mano, tá dando umas voltas na minha cara aqui... É o seguinte, o Barreto pontuou bem, ganhou bastante pontos de dois pontos, dois pontos, porque mandou rimas médias, mandou uma forte e uma ou outra fraca ali... Teve uma construção, mas depois ele manteve o mesmo flow, automaticamente a pontuação é essa daí, que eu não estou vendo o número, eu só vou ver depois que acabar a rima do Magrão... Que na minha tela não aparece, pra... porque não dá pra mim ver mesmo, eu quero futuramente ter uma outra tela aqui pra ter essa pontuação à vista... Eu não vou ficar indo lá na parte, pra poder ver também, porque tô comentando aqui... E é isso família, o Barreto atacou bem, vamos ver como a grão vai responder... E a pontuação tá no primeiro comentário do vídeo aí, fixado, pra você tirar dúvidas sobre como eu pontuo... Como funciona aí essa pontuação, demorou? E é isso, vamos para a parte do Magrão agora... Foi bom, mano, foi bom o ataque do Barreto, mas não foi foda, foi bom... Vamos ver... Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Cê acha que é bom, mas meu parceiro eu já vi agora que não tá bom pra ser hoje... Então nessa noite não tem problema que cê veio com esse tema sobre cachorro, eu vou acabar com essa pose... E te é bom, rap, desse jeito agora amasso, ocupo todo esse espaço, volto pra esse cabaço... Que acha que vai domesticar um vira-lata, vem fazendo pecs, pecs, que eu chego e arranco o seu braço... Cê tá buscando, parceiro, agora vou chegar aqui te amassando... Porque não tem problema, vai ser daqui pro seu túmulo, é o cúmulo... Não sou o primeiro emissor e sou o último, que vai mostrar pra você que não adianta nada... Com certeza, meu parceiro, como chama paga, como agora o chão cê vira baga... Nós fiz em cima, porque contra mim, meu parceiro, não arruma nada... Mete nela, tá todo bravo, que a teoria é de cachorro o ano inteiro, eu já tô enjoado... Sou o cachorro, a personificação dessas ruas, mas faço a minha, meu parceiro, faz favor e faz a sua... Que eu aqui, tô mostrando bem, aquele jeito... Vou dar uma pausa aqui, porque virou o beat, automaticamente virou o round... Agora sim eu vou ver a pontuação lá do Magrão e do Barreto... 13 para o Barreto, 9 para o Magrão, 1x0 Barreto... O Magrão atacou bem menos, rimou bem menos que o Barreto... Mandou bem menos... É, bem menos não, rimou menos, né? Não tô pegando no pé do Magrão, só pra deixar bem claro aí... E transparente, que é só uma análise da minha opinião referente ao primeiro round... 1x0 Barreto... É, o Magrão não atacou, não se defendeu bem... O Barreto atacou bem e o Magrão se defendeu abaixo do que o Magrão atacou... Aliás, do que o Barreto atacou, automaticamente... O round fica para quem tá melhor, né família? Isso daí é matemática... Então vamos para o segundo round... Que eu aqui... Tô mostrando bem... Aquele jeito louco, o rap, e vendo o que convém... Porque falo por mim, do início até o fim... E desse girassol eu já ouvi todo o jardim... É todo decorado, parceira vai se fuder... Como fosse batata, faço virar purê... Mas como é uma planta, coleção no buquê... Eu tenho coleção de MC Proc igual você... Todos meu grado... Sabe meu parceiro, bagulho louco e decorado... Porque eu tô cansado, de vez em ver esses versos... Não vem tranquilinho, porque agora eu já atravesso... Não sou um animal, que é domesticável... Bagulho é muito louco, chego a ser radical... Ouça Nego Max, indomesticáveis... E entenda um pouquinho da minha raça animal... Aê, não vou dar a mão pra cima rapaziada... Vem! Ó, o ataque do Magrão foi... Ele aproveitou pouco tempo que ele teve... É... Um exemplo, se fosse contra o Guri aí... Ele ia levar um sacode nesse round... Porque o Guri, ele aproveita mais o... Cada verso... Cada... Cada entrega... Cada dobra... O Magrão, ele esticou mais o round... Normal... Tem vezes que ele aproveita mais... Dessa vez ele aproveitou menos... Mandou umas rimas... Que deu poucos pontos... Mandou a maioria... A maioria das rimas dele eu não consegui pontuar bem... E a que pontuei um pouquinho melhor foi essa última... E foi três pontos... Se o Barreto rimar muito bem... Vai ser dois a zero pro Barreto... Tecnicamente, na minha opinião... Se o Barreto rimar mal... Terceiro round... Vamos ver qual vai ser... Woo! 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 SINGURO BO! SINGURO BO! SINGURO BO! SEGURO BO! Você é um cachorro, não vai ser domesticado Da hora, achei o seu verso bem agradável Eu quero ver o cachorro contra o cavalo Que eu sou o espírito Perceba o coração indomável Essa é a parada, por isso tá apoiando A rima improvisável é a sua cara, eu tô jogando O meu braço você vai tá arrancando Tô com o braço, você me morder a prova que eu tô domesticando Você não tá entendendo, vai ser desse jeito Que eu vou fazer no rima, que eu vou ter no respeito Essa daí já lascou o round do Magrão, vamos ver Só pra apontar, dei três pontos pela rima, que ela foi uma rima forte E pela construção e flow, eu dei meio ponto pra cada Porque ele fez um flow que ele já tava fazendo Mas ele fez uma construção boa Então seria meio ponto pro flow, meio ponto pra construção Ou um ponto pra construção Porque não dá pra me dar um ponto pra construção Mais um ponto pro flow Porque o flow foi bom E a construção foi boa Aí eu dou um ponto referente aos dois Quando a construção e o flow é muito bom Aí é dois pontos, um ponto pra cada, tá ligado? Então é assim que eu analiso Pra poder não ficar muito quebrado o round Um vírgula não sei o que Não precisa, dá pra somar ali rapidão Flow foi bom Construção boa, um ponto Flow foi muito, foi forte Foda Construção foda é um ponto pra cada Aí seria dois pontos, entendeu? Pra ficar mais claro aí a forma que eu analiso aqui Vamos seguir aqui Não sei como vai ficar esse round aí Mas tá encaminhando dois a zero Barreto Que eu vou fazendo rima Que eu vou tendo respeito Coleciono MC fraco Nunca vi o seu nível Porque eu nunca matei um MC Que é tão horrível É o primeiro que eu vejo Por essas bandas Por isso que a sua quima Ela não comanda Eu sei que você faz bonito Você não faz feio Mas infelizmente vai voltar Pra onde você veio É a raça dos indomesticáveis Eu sou a raça dos inacreditáveis Por isso que eu abro minhas asas Deixo domesticar Pra matar meu dono de dentro de casa Caralho Mano O placar foi bem nítido aí, né? Dois rounds do Barreto Doze para o Barreto Oito para o Magrão E no outro foi treze para o Barreto Nove para o Magrão Os dois rounds do Barreto Foi destaque Não tenho nenhum Nenhuma vírgula contra o Magrão Eu acho ele muito foda Eu acho que quando ele Engatilha ali Um freestyle foda Ninguém segura, tá ligado? Mas eu não vi isso Nem contra o Guri Nem contra o Magrão Principalmente Aliás Nem contra o Guri Contra o Guri foi até mais equilibrado Mas contra o Barreto Foi um dois a zero Bem nítido Não sei por quê Não sei como o Magrão Chegou nessa final Desta edição Sinceramente Não estou entendendo nada Mas vamos seguir aí E nem o Magrão E nem a batalha A organização Nada tem culpa disso É apenas uma análise Na minha opinião É apenas uma opinião Certo? E talvez ali Lá na batalha Outro clima Tem alguma coisa que aconteceu Na batalha Que fez Fez dar terceiro round Na minha opinião Foi muito distante Os dois rounds do Barreto Pro round do Magrão Entenderam? Então é isso família Vamos ver aí qual foi Eu não entendi nada Pra mim acabou aqui a batalha Pra mim no caso Se eu fosse um jurado Eu faria isso Mas vamos seguir aqui E é isso família Vamos lá pra votação Mano o público Tá pedindo terceiro Porque o público Ele é É vibe Tá ligado? Mano São dois caras Que são monstros Mota e 90 Mas na minha opinião Não foram cirúrgicos Nessa avaliação Mano Não deu terceiro Dessa vez aí Eu acho que Sei lá mano Uma cadernetinha ali Pra ficar anotaçando Cada volta Seria mais cirúrgico ali A votação Na minha opinião Certo? Mas o Mota é brabo O 90 Nunca troquei ideia com ele Já o Mota Já colou em batalhas Que eu organizo aqui E ele é muito foda Humilde Entende muito de rima Mas Pra mim Nesta votação Não foi terceiro Entendeu? Desculpa aí Mas não foi Vamos seguir aí Vamos ver o terceiro agora Quando dá Esse resultado Eu zero o que aconteceu antes Porque já aconteceu O que aconteceu Já aconteceu Agora vamos Analisar só o terceiro round Porque pra mim A batalha teria que ter acabado aqui Já que vai ter terceiro Vamos ver aí Se foi justo O terceiro Porque os dois primeiros Não foram Justos Mas também tem um detalhe Os jurados Eles não conseguem Parar a batalha E analisar Igual eu estou fazendo aqui Então é mais difícil Você Sem uma planilha Pra votar E ainda ter que Pegar na hora Ali a rima É difícil Tá ligado? Não é um serviço fácil Não é um trampo fácil Então eu vou dar uma Um espaço aí No caso assim Uma maneirada aqui Na minha opinião Porque eu jurado É difícil ser jurado Eu estou ligado Que é difícil Então você aí Que critica jurado Pega leve Porque é difícil É opinião Eu posso também Estar errado aqui Na minha opinião E posso ter deixado Passar alguma coisa Que o Magrão mandou Entendeu? Como é foda Talvez a minha opinião Estar errada E os dois estão certos E já era Não estou aqui Para estar certo Estou aqui Para dar a minha opinião Apenas Certo família? E não causar Nenhum atrito Com ninguém Mas eu quero ver Esse terceiro round Espero que vocês Entendam aí A maior forma de avaliar Principalmente Os envolvidos aí Os MCs E os jurados Tá ligado? Que Não tem nada Contra os caras É só uma avaliação Certo família? Vamos sem buchicho Vamos seguir aí Fazer análise técnica Novamente aí Agora do terceiro round Agora vamos Para o terceiro Hein família? É isso Vamos lá A plateia tem que Passar energia mesmo É isso A plateia se gritar Terceiro Suave mano Acho que a plateia Tem que vir com vibe mesmo Mas é isso Vamos ver o terceiro round Vamos ver se foi justo Que Mano, você pode tomar esse claque e eu vou matar quando eu tô na base. Por isso que o pessoal não cria fazendo minha frase. Oh. Oh, gente. Oh, gente. Oh, gente. Oh, gente. Oh, gente. Oh, gente. Oh! Oh! Mano, senhora. Mas que você sinful. Oh, gente, você só perdeu porque não leva a mão meu parceiro, faz o que eu fiz. Esse daqui é mudinha, não é o Mc Raiz. Qual é isso? Esse vai clichê. Aí o que que não vai fazer? Você vai responder se eu sou magrão e você vai pro céu. Bota pra sua casa. Satisfação é dele. Caramba! Eu tô cansado. Toda mão é o Mc com o berço forçado. Usa o meu cordão, então vou te falar aí. Vem, então, pra eu jogar na sua cara que eu cansei de usar. Eu já sei. o que foi infeliz você é mc nutella sim faz o que eu já fiz família vou falar para você hein vou falar para você mano é o seguinte a gente na votação lá tá ligado eu sei que o mago chegou na final que ele ganhou esse esse round aí foi mais equilibrado família esse foi 13 para o Barreto 11 para uma grão mas não 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 deu para uma grão acho que uma grão ele perdeu também o terceiro round e foi e foi beneficiado por alguma coisa aí que ele falou que o pessoal gostou que eu não sei o que que aconteceu aí mas é isso ele foi beneficiado não ele foi e vai parecer que eu tô tirando o cara né não beneficiado não ele foi ele passou certo sem na minha opinião sem merecer passar mano não ganhou o round mas eu quero ver aí como foi essa votação mano agora eu tô curioso vamos lá como é que é essa parada como é que é essa parada solta a mão palmas para essa batalha a batalha terceiro foi foda aí por que começou ó silêncio de geral ó silêncio de geral votação 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 aí escuta aí rapaziada escuta aí escuta aí aí barulho quem curtiu as imagens de Barreto barulho para Magrão jurados em 3, 2, 1 2 votos a 1 Magrão ó família você viu lá o Mota votou certo votou para o Barreto que na minha opinião foi 3 a 0 para o Barreto o 90 votou para o Magrão que na minha opinião foi 3 a 0 para o Barreto e a plateia ficar na mão da plateia fodeu porque assim a plateia tá numa fase atualmente neste momento algumas pessoas estão o Magrão tá ligado que tá acontecendo isso algumas pessoas estão panelando pra ele pelo trampo dele mano eu acho que isso daí aconteceu com vários MCs aconteceu já com se eu não me engano com o Salvador aconteceu uma época aconteceu com o Kant bastante aconteceu com vários MCs mano vários MCs foram beneficiados pelo corre que eles fizeram merecidamente eles não tem culpa mas a plateia é fã mano então eles não vão rimar pela melhor rima eles vão rimar pro MC que eles mais são fãs e tanto na Norte quanto na Aldeia nessa semana aí mano colou vários fãs do Magrão e atrapalhou na hora da análise da votação porque a responsa ficou pra plateia e a plateia também não tem culpa eles estão lá pra jogou a responsa na mão deles eles vão votar em quem eles querem e já era eu acho que é complicado jogar quando é vaga de regional não deveria o voto da plateia ser válido eu acho que o 90 ter votado no Magrão talvez ele pontuou melhor ali mas um exemplo que tem 5 jurados ali pra uma edição dessa seria mais justo pros MCs tá ligado porque é isso mano a minha opinião é essa e eu não não mudo a minha opinião mas não estou tirando o mérito do Magrão e nem levando uma com ninguém certo só tô passando a minha opinião e eu também tenho que ter minha opinião eu não vou ficar aqui rasgando ceda pra ninguém e nem ficar em cima do muro tá bem nítido aí foi 3x0 pro Barreto e é isso certo vamos ver aí vou tá certo rapaziada com vocês ó tá suave vamos de mão aqui ó só pra lá ver certo levanta a mão quem curtiu as imãs de Barreto tô de olho calmou baixou levanta a mão para Magrão certo por vocês dos jurados 2x1 Magrão Magrão do final mas aí não deixa eu ver se a plateia aplaudiu o Magrão porque o Magrão não tem nada a ver com isso tá ligado Magrão Magrão classificado aí o pessoal gritou Barreto é os que sabem que o Barreto ganhou mas não pode vaiar o Magrão tem que apoiar o Barreto aí fizeram certo parabéns pra plateia certo família é isso aí não adianta arrastar o Magrão porque ele não tem culpa de ser um um cara foda que fez o espaço dele mano merecidamente tá ganhando o espaço dele certo independente batalha assim mesmo já vi várias batalhas pessoalmente ou aqui no canal que o MC ganhou mas perdeu na hora de votar tá ligado normal isso daí é uma coisa que faz parte do esporte freestyle porque pra mim hoje em dia é um esporte você tem que ter um tratamento mental ali pra rimar bem tem que ter um conhecimento tem que ter técnica tem que ter mano muita coisa foda e cada vez mais eu acho que as batalhas tem que investir se puder investir ou investidores de fora em trabalhar a mente dos MCs porque o MC perde uma batalha dessa daí que ele sentiu ali que ganhou que o MC sabe quando ganha mas vale quando vale algo maior alguma coisa que ele está buscando se o MC não está com a cabeça boa ele até para de rimar tá ligado mas é isso não não vou falar mais nada porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar acho que foi bem claro os dois primeiros rounds foi 2x0 para o Barreto o terceiro round foi até mais equilibrado tanto a plateia quanto o jurado tudo ficou na dúvida cada um foi para o lado porque foi mais equilibrado entendeu o terceiro round eu até acho que foi dá para passar mais batido agora os dois primeiros rounds dava para definir ali tá ligado mas é isso família como eu disse aí é só uma opinião tanto mano acho que eu já falei já não vou ficar falando a mesma coisa toda hora para pegar leve com os jurados tá ligado é que mano para mim na minha opinião é é o contrário e é isso família até o próximo vídeo espero que vocês curtem aí o vídeo deem a sua opinião também às vezes eu posso estar totalmente errado aqui e tive uma visão errada das rimas porque de minha opinião mas às vezes você vem com uma análise ali em cima da minha análise que pode ser até mais assertiva que a minha então dá sua opinião nos comentários fala aí o que você achou dessa batalha se foi um 3x0 para o Barreto se foi uma se teve algum round ali que eu me equivoquei certo ou se foi isso mesmo certo e não precisa de concordar comigo não chegando aí no sapatinho não me tirando também né mano chegando no sapatinho da sua opinião sem tirar da mesma forma que lá na batalha o jurado não pode ser vaiado nem o MC eu acho ridículo isso eu acho ridículo também um cara chegar num canal de qualquer pessoa não só aqui e ficar xingando porque não concorda não concorda da sua opinião e é isso mano eu não vou apagar o seu comentário ou te bloquear porque você não concorda comigo entendeu eu acho que o bom do esporte freestyle é isso é ter a discordância não sei se essa é a palavra as pessoas não concordam não precisa de concordar só precisa de se respeitar tá ligado e é isso até o próximo vídeo família espero que vocês tenham curtido o vídeo e agora vamos finalizar senão ele vai ficar muito longo é nóis falou é nóis tchau 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 tchau